Meus pés esfolam o asfalto Passo após passo Cada segundo que passa Estou mais desgastado Na minha volta Paisagens mortas Esses pais se cruzam e se usam Pobres mortais Fora de seus caixões Louco e sorrindo A cada nova ilusão E é só o começo E é só o começo Eles não sabem que é segunda-feira Para eles o tempo já se foi E o espaço não é mais nada É só o pátio de suas prisões De suas prisões E é só o começo E é só o começo E é só o começo Eles não sabem que é segunda-feira Para eles o tempo já se foi E o espaço não é mais nada É só um pátio de suas prisões De suas prisões O peso cura é luz invisíveis Não houve um apelo distante Um grito louco Andam todos em círculos Ainda procurando Uma passagem E a semana passa O tempo não espera E é só o começo E é só o começo Eles não sabem que é segunda-feira Para eles o tempo já se foi E o espaço não é mais nada É só um pátio de suas prisões De suas prisões E é só o começo E é só o começo